A pista da BR-354 no trejo de Pouso Alto foi liberada após deslizamento de terra. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. O trecho da BR-354 ficou fechado por cerca de 3 horas após deslizamento de terra em alguns pontos. Houve congestionamento, mas o motorista deve ficar atento a algumas barreiras na região de Serra e Itamonte. O DENIT monitora a estrada. A BR-354 faz a ligação Caxambu, aqui no sul de Minas, à região do interior de São Paulo, dando acesso para a Via Dutra.